O que é necessário para uma família ser atendida, acompanhada pelo Instituto? Te abraço, Jorge. Hélio, a família quando chega até a gente, a gente faz um estudo socioeconômico para conhecer a realidade dessa família. E como a gente é uma associação sem fins lucrativos, a gente faz um cadastro. Essa família se associa ao Instituto e logo após essa associação, a gente vai ver qual é a demanda que ela necessita. Tem o atendente terapêutico, que é a Letícia, que vai passar por essa triagem, ver qual é a demanda que essa criança está precisando. E dentro do nosso quadro, a gente vê a realidade, se de imediato já pode ter o atendimento ou não, a depender da demanda, porque hoje a demanda é muito grande, e infelizmente a gente não consegue atender a todos. mas todo mundo que chega lá, a gente faz esse trabalho de acolhimento.